Após a prisão da quadrilha que foi detida pela Polícia Civil de Maringá, acusada de praticarem furtos e roubos em residências em bairros nobres, outros bandidos que estão soltos invadiram esta casa na Rua Verônica, no Jardim Verônica, e roubaram dinheiro e um videogame Playstation. Segundo o que foi apurado pelo policial civil Everaldo da Furtos e Roubos, dois ladrões encapuzados e os dois armados exigiram que a diarista de 25 anos abrisse o portão do imóvel. Temendo que algo acontecesse de grave, a funcionária logo abriu o portão, foi rendida junto com a proprietária e mais três filhos, sendo crianças de 3, 4 e 6 anos. Os ladrões fugiram levando o videogame e mil reais em dinheiro. Esta câmera de vigilância da casa ao lado filmou toda a correria dos miliantes e agora poderá ajudar a polícia nas diligências. Ainda muito assustada, a diarista, sem ser identificada, nos repassou mais alguns detalhes sobre a ação dos assaltantes. Como que foi? Você estava na casa da sua patroa, eles invadiram, deram voz de assalto? Isso. O que eles falaram para você? Para abrir o portão. Na sequência? Que era um assalto, que era para abrir o portão. Você foi obrigada a abrir o portão? É, aí eu fui pegar o controle, eles ficaram nervosos, começou a gritar e a minha patroa apareceu. As crianças estavam também na sala? É, estavam tudo na sala, assistindo televisão. Os dois eram morenos? É, um negro e um mais moreno. Os dois armados? Os dois armados. Encapuzados? É, só com o olho de fora. Falaram alguma coisa para você depois que entraram na residência? Não, aí ele conversou com a minha patroa só. Queriam dinheiro? É, dinheiro. Eles ameaçaram vocês de morte? É, eles contaram até três que iam atirar, se não abrisse o portão. Aí você teve que abrir o portão? É, a gente pegou o controle e abriu o portão. Talvez eles sondaram a residência antes de entrar? É, eles passaram, ele viu o lavar na calçada e depois eles voltaram. É, eles passaram a residência antes de entrar. E aí